Ah, e aí Johnny? Foi isso aí que aconteceu. Parece que você tá ferrado. Você vai achar o Venom. Mas como? Ele é invisível pro meu sentido de aranha. Do jeito que você é sortudo, o Venom que vai te achar. Tenha fé, Aranha. Onde será que ela tá? Eu tenho que achar a Mary Jane. Não tenho escolha. Ora, ora, ora. Que fracote. Que tal uma corrida? Parker odeia quando eu tenho vantagem. Eu odeio quando ele tem vantagem. Rápido, Parker. Vai logo, Aranha. Vai. Anda logo, tá muito lento. Eu tenho que ir rápido. Oh, cuidado aí, ô dona. Sai da frente, moleque. Oh, desculpa aí. Foi sem querer. Vai logo. O que é isso, Parker? Não posso perder ele de vista. Se quiser lutar, é só me seguir. Pra onde o fracote-aranha foi? Franguinho-aranha! Vem brincar comigo! Cadê a animação, Parker? Onde é que tá minha esposa, seu simbionte nojento? Você pode correr, Venom. Mas não vai fugir. Oh, o que é isso aqui? Oh, o que é isso aqui? Oh, o que é isso aqui? Uau, essas coisas aí devem ser tudo o que restou dos experimentos do lagarto. Abre essa porta! Quem está aí? Minha barra de vidro já está cheia. Quer uma carona? Ah, não! Você tem que parar de ter uma queda por nós, Parker. Deixa o gostei aí, vai. Onde é que eu tô agora? Mais dessas coisas? Como eu vou dar o folha daqui? Como eu vou dar o folha daqui? Não, não! CIDADE NO BRASIL Ah, olha o que temos aqui Esse, esse, e esse aqui Ah, ótimo Vocês não acabam? Ah, dona Volta aqui, Venom Onde você está? Está esquentando Aparece, Venom Ah, delicioso Calma aí Eu estou cansado desse seu joguinho, Venom Está começando a suar, Parker Esquentando O que ele usou para escrever isso? Ah, está muito grande, cara Ah, olha só quem me encontrou O Aranhazinho Socorro Tem alguém aí? Mary Jane Me ajuda Sou eu Sou eu Ei, você conseguiu Venom Eu queria ver o que sua esposa vai fazer Ela está ferrada agora Então, o que você acha, Aranhão? Vamos acabar com isso Foi teu dog Eu sei que meu dog Aranhão Cadê você? Ah Çünkü Maranhão Sabe Sabe Não me despeça! Afinal, Parker, quanto tempo a Meridine consegue segurar a respiração? Eu tô afundando! Peter, faz água para o ar! Hahahaha! Hahahaha! Volta aqui! Ah! Agora tá me vendo! E agora não! Por que, Venom? Por que você voltou? Você deveria saber, Homem-Aranha! Aquele roubo que você armou na exposição! Você que é o vilão dessa vez! Seu idiota! Pensa, Ed! Lembra daquele dia! Eu tava com você na multidão! E aí o Homem-Aranha impostor tava no palco! Ele colocou a gente um contra o outro! E olha como a gente tá agora! Você tem razão, Parker! Mary Jane! Te peguei! Vocês dois são inocentes, Parker! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Eu vou te matar! Peter Parker! Só me tira da Cris agora! Caramba! Parece que você está em maus lençóis, cara! Eu tô indo! Meu bem! Então é isso! Somos parceiros! Mas só por enquanto! Depois que a gente acabar com esses ladrões, você vai pagar por fazer minha esposa de refém! Nossa! Só um errinho bobo! Já pedimos desculpa! Tá! Tanto faz! A gente sabe que o ladrão muda a aparência, então ele pode ser o Mistério ou o Camaleão! Ei! Camaleão era nossa ideia! Nós pensamos nele! Para um pouco pra pensar, Einstein! Quem poderia querer roubar os aparelhos do Octavius? Uh! Uh! A gente sabe! A gente sabe! O Namur! Namur? Eu tô falando sério aqui! O poderoso Thor! Você tá doido? Não responde isso! Ah! Galactus! Deixa pra lá, Ed! Eu vou precisar da ajuda do Jameson nessa! A gente vai pro Clarim! Ah! Jameson! Nós odiamos o Jameson! Ô, seu idiota! A gente não vai falar com o Jameson! A gente vai usar o computador dele! Uh! Nós vamos navegar na internet! Ah! Vamos logo, tá bem? Tchau! 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 Tchau!